plano antidrogas. Dos noventa e nove milhões, apenas dois por cento foram aplicados. Por quem, Luiz? Pois é. Previsto no Mais Saúde, o plano integrado de enfrentamento de crack e outras drogas teve uma execução de dois por cento apenas do programado. Quando o Mais Saúde foi lançado em dois mil e oito, a expectativa era investir noventa e nove vírgula nove milhões até dois mil e onze em ações na área, dos quais noventa milhões até o fim de dois mil e dez. Foi gasto apenas um vírgula nove milhão. Questionado, o ministro da saúde, José Gomes Temporão, não explicou as razões e classificou de romântica a ideia de basear o combate ao problema com ações na área de saúde. É preciso combater o tráfico, disse o ministro. Também afirmou que ações foram desenvolvidas, como criação de vagas para tratamento de pacientes e consultórios de rua. Uma espécie de parque da área, o Mais Saúde prevê várias metas para dois mil e onze. O Temporão, ministro, apresentou um balanço do programa e admitiu três derrotas. A não aprovação da Fundação Estatal de Direito Privado, o fim da CPMF e a demora do Congresso em aprovar o projeto de ambientes livres de fumo. Além do crack, outras ações tiveram baixa execução, como a distribuição de óculos para alunos da rede pública, por exemplo. A previsão era fornecer entre dois mil e oito e dois mil e onze, seiscentos e oitenta e oito mil óculos, dos quais quinhentos e sessenta e sete mil até o fim de dois mil e dez. No período, foram repassados vinte e quatro mil quatrocentos e quarenta e quatro, ou apenas quatro por cento do total previsto. Agora, veja bem, né, Robinho, é a história da gente, é, de repente, ter o dinheiro e não ter projeto, não ter plano. É isso mesmo que eu ia comentar com você, nós tivemos aí o exemplo do setor da, de segurança pública, né, né, Araraquara, tá conseguindo instalar câmeras com verba federal, porque tinha projeto, e quantas cidades na região não tem projeto e ficam esse, sem, esse esquema de segurança. Falta projeto, agora com relação ao ministro Gomes Temporão, na verdade, acho que você, se você combater, tentar, eh, investir na saúde, orientar esse viciado, não vai ter mercado pra, pra o consumo e o traficante vai desaparecer. Então, essa coisa de você combater o traficante, não adianta, o viciado, ele vai atrás. E é o viciado que sustenta toda essa máquina lamentável, que traz essa tragédia na vida, eh, eh, nossa, que se tem mercado, o pessoal tá ganhando dinheiro, vai comprar arma, vai comprar mais droga. Tá certinho. Tá certo.